Boa tarde, estou com 37 semanas e estou com muita dor nas costas. É normal? Ah, é normal. 37 semanas, o bebê está muito grande. Ele não é mais considerado um bebê prematuro. Ele já está pronto para o nascimento. A qualquer momento ele pode nascer. Essas dores nas costas, realmente por conta do tamanho do bebê somado ao peso da bolsa ali com o líquido amniótico e também ao peso da placenta. Então, essa barriga, transportando para a frente do seu abdômen, causa aqui nas costas, na coluna, uma sobrecarga. Por isso que você sente tantas dores ali nas costas. O que você pode estar fazendo? Quando você se sentar, apoie sempre uma almofada atrás, no encosto. Quando você for deitar, apoie também sempre uma almofada embaixo aqui da sua barriga para dar suporte e apoio e você também pode colocar uma almofada nas suas costas. Na hora de levantar, faça força aqui com as mãos para sustentar o peso da barriga, para não sobrecarregar muito as suas costas. Minha linda, você já está na reta final. Espero que você tenha um parto maravilhoso, cheio de luz. Vai dar tudo certo.